Bem pessoal, vamos de Shiba aí no seu Shiba Token que segue aprisionado aqui na cunha dessa grande figura triangular que a gente vem desenhando desde novembro de 2021. Agora o Shiba Token está aprisionado entre a mediana do canal de Keltner e a aresta superior aqui dessa cunha triangular. O corpo real desse candle de hoje, no dia 17 de abril, é ínfimo. A gente está sem nenhuma amplitude movimentacional, provavelmente nos estertores dessa acumulação. Isso sim eu chamaria de um silêncio que precede um esporro. Provavelmente isso aqui vai redundar numa mega explosão ascendente. Lembrando que o Shiba Token tem esse padrão de perna vertical, acumulação e explosão. E essa acumulação agora está se desdobrando numa grande figura triangular que deve redundar numa mega explosão ascendente. Gente, quem ainda não fez a cunhagem do lance dado nessa primeira etapa da primeira fase de leilão do Shiba Lens, já que o prazo está se esgotando, faltam só 5 dias e 15 horas. É só entrar aqui no mapa, pegar aqui a terra virtual, o Shiba Lens, o objeto do lance. No caso, eu cunhei aqui a minha, eu dei lance num Diamond Thief, num dente de diamante. E já está na minha carteira essa NFT, um Token Erk721. Eu fui ver a movimentação dos Shiba Yards, que são os Shiba Lens, na OpenSea. Já está tendo um volume interessante de vendas. Já os itens, muitos dos itens cunhados já estão à venda aqui na OpenSea. E os investidores do Shiba Token estão vendo o sonho do 1 cent, de 1 centavo, ficar cada vez mais factível, justamente porque as novas funcionalidades de queima do Shiba Token vão ser anunciadas pelo Ryoshi. Então, logo essa etapa inicial de venda do Shiba Lens termina. Termine, então vamos ver como que ele vai se comportar diante de novas funcionalidades de queima. Agora, lembrando que o Shiba Token foi listado pela Robin Hood. E tudo isso aliado à entrega também do Shibarium, que vai ser a segunda camada de validação tolerante para livrar a comunidade do ecossistema Shiba Inu, principalmente dos usuários do Metaverse Shibers, dessa guerra de gás da rede Ethereum. Tudo isso vai ter boas consequências em termos de cotação para o Shiba Token, que vê a quantidade de funcionalidades de queima cada vez aumentando mais, o que pode reduzir ainda mais o supply, cortar pelo menos uns 2 zeros durante 2022 e aproximar a comunidade do sonho de ver isso aqui em 1 centavo. Tá bom, pessoal? Fica esse registro do Shiba Token, daqui a pouco eu volto com o Luna, vou fazer Mano e Sandy. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.